Então assim, Ratão, ele perdeu um espaço, eu só acho até que com relação ao jogo do Jacobina, onde do meio pra frente, todo mundo se destacou, não só do meio pra frente, né, o Marcos Felipe assistiu o jogo de dentro do campo, né, ganhou o sócio diamante, né, veio o jogo de dentro do campo ali, ó, tranquilo, sem nem se mexer, a roupa tava molhada só por causa do aquecimento, e foi isso que aconteceu, a defesa do Bahia, David Duarte, pra não dizer que não fez nada, ganhou uma bola no alto, deram o chutão, ele foi lá, subiu, cortou de cabeça, pronto. Mas fora isso, Canu pouco participou, o Jacobina não saiu, eu vi o príncipe que você mandou, 80 a 20 a possibilidade de posse de bola, pô. Ali nos primeiros 16... Os índios eram o quê? Batem tiro de meta, rola curto aí, agora eu perdi a bola. Foi bem isso, pô, que não dá, eu até brinquei, não dá pra postar, pô, não dá pra postar, porque você abaixa a cabeça, vai postar, a Bahia não ataque, tiro de meta, vou postar, a Bahia não ataque, falei, pô, ontem é difícil, eu até falei no pós-jogo que eu queria, queria ver o Bahia se defendendo na fase, na marcação, ver como o Bahia ia se postar, porque começou o jogo e a gente botou, não sei se a gente vai colocar na tela aquelas imagens que eu mandei, aquelas imagens que eu botei no grupo, que o Ícaro Análises fez lá e tal, que a gente veio, eu até comentei isso na coletiva com o Rogério Ceni, do Jean Lucas fechando a primeira linha de quatro jogadores, o Rezende, na fase defensiva, o Rezende estava mais no meio de campo, formando o trio de meias, e o Jean Lucas fechando do lado esquerdo, defensivo, formando essa linha de quatro. Então eu queria ver como esse Bahia ia se postar, quero ver, eu imagino que contra o Bahia de Feira, apesar da equipe ser um pouco mexida, eu imagino que as ideias de jogo devem ser mantidas, eu quero ver como o Bahia também se defende nesse time. E só um detalhe aqui, rápido... Já virou 100.1, viu? Ou 60.1. 100.1 vai chegar também. 100.1. É, 60.1, agradecer demais a todo mundo. Teve assistência, só mudando, mudando não, só teve assistência do Jaquinha hoje. Só respondendo os tuos, você acha que a gente consegue tirar o Mastriani do América Milho? Acho, se quiser, acho. Eu não acho que queira, não acho que o Bahia vá querer, não acho que seja Mastriani o nome. Mas se quiser que consegue, se quiser que consegue. Um abraço, meu querido... E teve assistência do Jaquinha que eu estava falando. Jacaré, né? Foi o terceiro gol, o terceiro de Mastriani foi a assistência do Jacaré para a alegria do MG. De MG que ele não está nem ouvindo, graças a Deus. Viu? Nada. Amanhã você fica se ouvindo. É o quê? A Jacaré não tem um abraço. Amanhã você fica... Jacaré, um beijo de abraço. É o MG, não sei o que. Amanhã tem também, né? Cauli e Everton Ribeiro só usaria no Baiano na fonte. E eu estava falando disso, Yuri. O Nadir, o Sorrangelo, um abraço para você, tamo junto. Eu estava falando disso, Yuri. Eu acho que vai ser muito disso, não só com o Cauli e com o Everton Ribeiro. Eu acho que o Rogério pode fazer com mais alguns outros atletas, né? É. E o Rogério tem a grande vantagem da gente só fazer mais duas viagens no Campeonato Baiano. Que é essa já de Feira de Santana e a de Juazeiro. A outra é o Bavi, no campo do Vitória. A Juazeiro é qual rodada? É a penúltima. É a penúltima, se eu não estou enganado. Penúltima. Penúltima, que eu acho que é a última em casa. Penúltima lá no final. Aqui para lá já esteja carimbado. É, pode ser que nem vá, provável que nem vá, inclusive, o Everton Ribeiro. Mas assim, no Bavi também deve jogar. E na Copa do Nordeste a gente tem a chance de alguns bons campos também. Por exemplo, América de Natal, que joga na Arena das Dunas também, mais um estádio FIFA. O Ceará, se a gente se umando for lá, também tem o Castelão, mais um bom campo. Então assim, tem outros bons campos. Não acredito que vai ser só na Fonte Nova que a gente vai ver. E também pode ser que uma semifinal, uma final de baiano, imagine um Atlético de Alagoinhas e Bahia no jogo de ida. Não imagino que vai poupar Everton Ribeiro e Cia da final mesmo, sendo o Campeonato Baiano. Mas com toda certeza vai ter uma cautela, uma preocupação. O Rogério falou isso ontem sobre a questão física. Imagino também que a questão médica de você não poder perder suas principais contratações no primeiro semestre. E até tipo o que ele fez ontem, sabe, Yuri? Um exemplo aqui. A Bahia e Atlético de Alagoinhas, semifinal, jogo no Carneirão. Você filmou alguns buracos. E jogo final ali, pá, pá, pá. Quartalho naval ali. Aí um exemplo. Pô, 20 minutos, 30 minutos, botei 2x0 no Atlético. Cauli, Everton, Caio Alexandre e o Jean Lucas, ó. Vem cá os quatro. 20, eu não sei não. Vem todo um exemplo. Os 45, pode ser. Vem cá os quatro no intervalo do jogo. Acabou o jogo pra vocês. E eu não vou arriscar mais, não. Já fiz o resultado. No máximo aquele de ontem ali, 10, 15 minutos do segundo tempo. Um abraço. Vai descansar aqui, pelo amor de Deus. Porque perder um Jean Lucas, um Caio Alexandre, o Everton Ribeiro e Cira. Um Cuesta, que foi outra contratação. Perder nesse início de temporada. Até bater na madeira, isola. Porque isso a gente não pode acontecer. Pô, meu querido Neyvi Soares. Ele botou o seguinte. Ontem seria Biel com Cauli e Everton. O meio, Lucas, Rezende e Caio. Eu não acho. Calma, calma. O que tinham me passado... Calma, calma. Repite aí. A frente. Hã? Biel, Cauli e Everton. O meio, Lucas... Jean Lucas. Jean Lucas, Rezende e Caio Alexandre. Eu acho que não, por quê? Porque o Rezende ontem, ele não foi bem um lateral, mas já estava treinado ele fechando ali. O Rogério até disse que depois do jogo e treino, pra cá, o Rezende já treinou ali na função. Mas todos esses seriam titulares. Talvez não nessa configuração. Não, não é você titular. Eu estou falando de posição. Mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Mas, enfim. O time seria exatamente aquele de ontem com Biel e Tassiano. O time ideal era esse. E com a ausência de Tassiano, o escolhido foi Ratão. Ratão. Não foi Everaldo. Exato. Everaldo é escolhido na ausência de Biel. Pra não dizer assim, ah, escolheu Juba, escolheu Ratão e não escolheu Everaldo. Então, pode mandar embora, digamos assim, mas não foi isso. Eu acho que o que pesou pra questão do Luciano Juba foi a estatura que o Rogério destacou, né? De perder. Fez o primeiro amistoso com o Juba de lateral esquerdo. Ele deu entrevista a gente no canal do PUC falando de Juba seria o lateral esquerdo nesse começo de temporada. Mas eu acho que não deve ter agradado tanto assim nos primeiros dias, pelo menos essa configuração. E ele foi de Resende aí, pensou um pouco, foi remontando esse time do Bahia. Enfim. E aí já voltou de Manchester com o Resende já treinando ali do lado esquerdo. O cara tá dizendo, Mastriani quer sair do América, Tchoco. Queria muito ver ele no Bahia. Meu irmão, o cara que quer sair... Eu nunca vi isso, ó, cinco, um cinco do lado ali do cara. Cinco gols do Mastriani. Se Mastriani quer sair do Bahia ou quer sair do América e fez cinco hoje, imagina se ele quisesse ficar. Quantos gols ele teria feito, Yuri? Se pra sair ele faz cinco, quisesse ficar, ele ia fazer quantos hoje? Dez? Eu acho que ele é pronto, fiz meus cinco gols, só de ódio. E agora me contratem. A gente podia tentar, né? Manda o Cittadini pra lá. O Cittadini já pode receber o diploma de medicina. Eu aproveitei esse comentário e falei, manda o Cittadini pra lá e traz o Mastriani. Pronto. Resolve aí esse meio de campo. O que é que você tá lendo aí que você tá... Araújo, da Rocinha lá no Rio de Janeiro, ele mandou aqui o seguinte, ó. Boa noite, Pouco. Rogério Senna, infelizmente, vai ter que sacar um dos três. Caio Alexandre, Lucas do Resende. Ou então, fazer um tripé. Mas quem ele irá sacar do time? Time grande joga com dois laterais fixos. E aí, Yuri? O que Yuri tá pensando? Boa pergunta. Vai sacar alguém? Não acho... Assim... Não acho que o Caio Alexandre foi contratado pra ser sacado desse time. Não acho que o Jean Lucas foi contratado pra ser sacado desse time. E a entrevista de ontem de Rogério, de que eu tenho que achar um lugar pra Resende, ele tem que ter seu contrato renovado, exaltando o Camisa 5 também, fica difícil tirar o Resende desse time. Ele vai jogar, nem que seja no lugar de Marco Felipe, não. Pois é. Resende, pega a luva aí. Então, assim... Você no gol hoje. É... Caio Alexandre, pra mim, vai ser um cara que a gente não tem no elenco, a gente não tem outro Caio Alexandre, que faça essa mesma função de ir buscar o jogo, de ser esse motorzinho, levanta a cabeça, faz o jogo girar. Enfim, a formiguinha. Mas também eu acho que o Rogério deixou claro que vai se adequar a depender do adversário. Mas... Não sei. Eu realmente não sei. E essa dor de cabeça boa do Rogério é o que ele tem pra fazer. Mas não acredito que seja o Caio Alexandre, pelo menos. Se tiver que ser um sacado, aí fica entre o Jean Lucas e o Resende. Mas o Caio Alexandre, eu acho que dificilmente sai desse time. É, o... E o Jean Lucas meteu gol de novo e o Rogério exaltou isso também, né? Exato. Exaltou. Fez gol no jogo 3, não fez gol. E eu falei, eu gostei demais da pasta do Jean Lucas. Não, você fala pra quem acompanhou a transmissão da gente ontem, do início e tal. Você fala no treino de finalização. Você falou, velho, ele vai acertar o teste aí hoje. Irmão, no treino de finalização, eu falo quem tava acompanhando lá na live. Uma dele, gaveta. Duas dele, gaveta. Terceira, uma pancada. A quarta, no cantinho, um goleiro pegou. Eu falei, peraí, pô. Vai fazer gol hoje. É, se for num alvo, um chute desse bicho aí, pai. É gol. Dito e certo. Uma pancada, gol. Eu achei que ia ser naquele pênalti. Eu até tinha achado no primeiro momento que ele tinha demorado. Mas depois eu fui ver, foi muito rápido o lance. Acho que ele não teve tempo de chutar, não. Marcelo Vidal mandou aqui o seguinte, ó. Podemos considerar que o Senna criou um falso lateral esquerdo em Resende. E outra, Ratão, já podemos considerar fraco? Não sei. Respondendo primeiro de Resende. Você criou um falso lateral esquerdo. Não diria falso lateral esquerdo. Eu acho que é uma função que ele pode fazer ali do lado esquerdo. Eu gostei muito dessa movimentação. Não sei se a gente vai conseguir jogar, mas se a gente não conseguir jogar... Vai. Vai? Vai. Pronto. Pode jogar um, então, até, Migi? Que acho que ajuda a ilustrar um pouco isso. Que é logo no começo do jogo, na fase defensiva, que o Resende deixa de ser esse cara pela esquerda e já vira o volante. Essa ele tá como um zagueiro. Essa aí tá como um zagueiro. Não, pode deixar essa aí primeiro. Você consegue jogar na tela pra galera de casa ver, Migi? Pronto. Aí, ó. Aí, do que estamos falando. Vou tirar o comentário aqui. Nessa parte, e primeiro de tudo, eu não sou analista tático. Longe disso, até se tiver um analista tático e quiser participar aqui, chegue junto, entre em contato com a gente. Pegando essa análise do Inca Análise... Agora, se você entrar em contato com a gente, a gente lhe dá a chance de chegar aqui, se você não for analista tático, vai tomar uma surra de MG. Pois é, vai, senão eu contrato uma multa, cara. Nessa fase ofensiva, logo no começo da partida, você vê, ó. Tá formada a linha de três, que a gente imaginava, com o Canu, o David Duarte na sobra, o Resende como zagueiro pelo lado esquerdo. E o Jean Lucas, que tá aqui mais aberto como ponta, seria o Ala, pela esquerda. Exato. Igual o Gilberto. Exato, igual o Gilberto lá em cima é. O Ribeiro e o Ratão por dentro, em vez de ser aqueles pontas, são pontas por dentro, né? Que seria o Everton Ribeiro, apesar de... Eu sei que o Everton Ribeiro não é ponta, mas o Everton Ribeiro, nesse momento, teria as características de um ponta, ele e o Ratão por dentro, com o Jean Lucas e o Gilberto usá-las aberto. Nesse momento, o Jean Lucas tá aqui, ó, na linha, pisando na linha aqui. Não dá pra ver, mas ele tá pisando na linha. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver a linha? Embaixo aí é o Jean Lucas. Terminando a linha, a linha do ataque aí, gente, embaixo aí é o Jean Lucas. Dando amplitude, abrindo o campo, espaçando o time do Bahia, tá o Jean Lucas. Só que na parte defensiva, a outra imagem, por favor. A gente vai ver o Jean Lucas fechando essa linha aí, exato. Aí na parte defensiva, com o Jacobina, com a bola, você vê a linha de quatro formada, com o Gilberto Canu, David Duarte. E o Jean Lucas. E o Jean Lucas de lateral esquerdo. E sabe o que chama a minha atenção aí? O quê? Oitenta por cento. O tempo todo na... Também. A primeira foi essa, oitenta por cento. O que me chama a atenção é que nos dois cenários, o cenário Bahia se defendendo, e no cenário do Bahia atacando, o Bahia com a bola, o Caio Alexandre tá de primeiro volante. Sim. Que eu achava que seria o Jean Lucas que tá ali fazendo a lateral, mas era o Caio Alexandre fazendo esse primeiro volante. E ele dá uma entrevista na coletiva ontem, na Zona Mista, que ele fala que ele prefere jogar como primeiro volante, o primeiro homem do meio de campo. Ele falou... O Caio Alexandre, né? Exato. O Caio fala, eu prefiro jogar como primeiro homem do meio de campo, arrumando esse jogo. Então agora já deixo ele. É o Caio Alexandre. Eu falei, pô, eu vi alguns jogos do Jean Lucas, o Jean Lucas do Santos, ele tinha um ricom pra fazer essa função. Sim. Então ele não é o primeiro volante. Falei, pô, quem é que vai ser? Bom que o Caio já trouxe isso já pra galera. Ele falou que prefere jogar como... Ele falou, joga em todas aqui, ele joga em todas, onde ele me coloca eu vou jogar. Eu também jogo em todas, eu sou ruim em qualquer posição, gente. Mas ele fala aí que prefere jogar como primeiro volante. E aí nessa imagem... Essa imagem não tá não? Ele tirou. Ah, não, tá. Não, na tela pra galera de casa. Aí, pode falar. É o Jean como lateral esquerdo, aberto aqui do lado esquerdo, bem baixo aqui na tela. O Rezende na segunda linha, formando a trinca com o Caio Alexandre de primeiro volante. O Everton Ribeiro, esse meia pela direita, onde ele gosta de jogar. E o Rezende, esse meia pela esquerda, fechando a trinca de meio de campo. Então, dá pra gente perceber essa variação que o próprio Rogério... E tá o Taulo Lozango, né? Porque, tipo, tudo bem que a linha tá do Cauli como atacante, mas na verdade é um exemplo. O Cauli é o meia central aí e a frente é o Ratão de Everaldo. Pois é. Então, assim, é... Porra, me perdi o que eu ia falar. Sim, lembrei. O próprio Rogério fala isso na coletiva ontem, dessa variação do Jean Lucas, hora aberto de ala, hora fechando a primeira linha... Só um detalhe, galera, tá corrigindo bem. Inverta. A gente não, viu, gente? Foi o Ítalo, não foi quem fez? Quem fez essa? Ícaro. Ícaro Análise. O Ícaro Análise. E ele que errou aí, ó. É o Jean Lucas no meio, o Rezende na esquerda. Ele inverteu. Jean com a camisa por dentro. E aqui é a camisa 5. Agora que vocês falaram no chat, galera, bem lembrado, obrigado pela correção aí, viu? Mas ontem aconteceu isso, apesar de não estar na imagem, que o próprio Rogério fala isso ontem na coletiva. É uma fala do próprio Rogério Senna. Que ele fala que foi treinado, é o Jean Lucas que tá ali pelo meio. Com a camisa por dentro, tipo o Marcos Vitor e o Rezende embaixo. Sim, sim. Mas o próprio Rogério fala isso ontem na coletiva, que é um movimento treinado. De ele ora ser lateral esquerdo, ora ele tá aberto mais como ala, ora ele tá mais por dentro. Então é um movimento treinado, é orquestrado que essa troca de posições do Jean Lucas e o Rezende acontecesse na parte de ontem. E o Rogério também cita que a gente não vê, e eu falei isso no pré-jogo, que a gente ia acabar não vendo. Ele falou que vocês não vão ver o Rezende espetando, o Rezende subindo. Pura ironia do destino, o Rezende tava ali na hora do gol dele, né? No gol, exato. Mas você só vê aquele lance. Rezende não foi pra linha de fundo, cruzar e tal. Ao contrário, toda a jogada do Bahia, ela aconteceu do lado direito com o Gilberto. Ele fala, eu vi meu espacinho aqui, meu irmão, tá vendo um corredom clarão, eu vou chegar ali, vai que essa bola sobra, sobrou e fez o gol. Eu acho que tem uma outra imagem também aberta do campo, né? Teve mais uma, né? Acho que tem mais uma ou duas com o campo aberto. Essa é a saída auto-impressão que a gente vê ali. Que o Cauli tá no meio, como eu falei. O Cauli é a saída que o Bahia tentou e deve ser prática disso de Baiano e Nordeste, tá? A depender, claro, do adversário. Talvez quando a gente pegar um adversário de um nível maior, um Fortaleza da vida. Apesar do Fortaleza estar no mesmo grupo, né? Nesse primeiro momento que vai acontecer. Mas um Ceará, que ainda assim, segunda divisão, se reforçando bem. O próprio Vitória também aí da primeira divisão, se reforçando. Talvez essa linha alta não seja o tempo inteiro. O esporte, né? Exato, o esporte. A gente tem esporte, Ceará e Vitória. Mas eu acredito que ao longo da partida a gente vai ver muito disso aí. E aí a gente vê o Ratão aqui fechando do lado esquerdo. O Cauli ali no homem da saída de bola. E o Everaldo pela direita. Que poderia ser o Everaldo, esse cara no lugar do Cauli. Exato. Mas o Everaldo fez também essa função de um certo segundo atacante ali, né? Saindo mais da área, tentando. Mas sem deixar também um buraco. Tanto que o gol dele é de centroavante, né? O gol dele é de um cara que cabeceia quase. Cruzamento perfeito do Gilberto. Olha lá, nosso querido Elton Serra destaca. Contra o Jacobina, Bahia trocou 622 passes com a precisão de 91%. É a maior marca desde a final do Baiano de 2020, quando trocou 670 passes contra o Atlético de Alagoinhas. O detalhe é que o jogo terminou 0x0 contra o Atlético de Alagoinhas. Nos últimos 4 anos, Bahia rompeu a barreira dos mais de 600 passes apenas uma única vez. Que é justamente esse jogo contra o Atlético de Alagoinhas. Joga outro, MG, pra gente continuar no raciocínio. Porque aí vão falar, ah, mas contra o Jacobina é fácil. Mas nos últimos 4 anos, apenas uma vez a gente fez isso, a gente enfrentou outros Jacobinas, Barcelona de Ilhéus, Juazeret. A gente perdeu o Barcelona de Ilhéus ano passado. Exato. E eu estou dando os exemplos. Não estou diminuindo. Estou falando os times do Campeonato Baiano. A gente enfrentou todos esses times ao longo desses últimos 4 anos. E foi a única vez que a gente teve mais de 600 passes trocados. E o outro tweet, ele destaca, que é essa precisão de passes. De 91%. Isso, perfeito. Olha lá, olha lá, pronto. 91% na precisão de passes é algo que também não acontecia há muito tempo. A última grande marca do Bahia foi contra o Sport em março de 21, quando venceu por 4x0. Ele bota ali na Copa do Brasil, mas foi na Copa do Nordeste. Os mesmos 91%, mas com 452 passes trocados. Ou seja, a gente trocou quase 200 passes a mais, manteve os 91%. Algo que não acontecia há muito tempo, pelo menos nos 3 últimos anos. E só um detalhe aí para quem está colocando aí. Ah, Jacobina não é parâmetro e tal. Eu falei ontem na transmissão, vou repetir aqui, Jacobina não é parâmetro para o acerto. Para mim, é. Não é parâmetro para o acerto. Mas para o erro é. Para o erro é. Que bom que Everton Ribeiro conseguiu voltar a tempo e recuperar, mas é um vacilo que não pode ser dado. O ratão não pode pegar uma bola naquela desplicente e dar de letra. Exato. E gerar um contra-ataque que gerou sorte que era o Jacobina. A qualidade bem abaixo dava tempo para recuperar. Eu vou além, tá, Marinho? Eu não acho que Everton Ribeiro devia estar ali, irmão. Como o último homem. Foi do lado direito quase, tipo, ele... Ele era o último homem do lado direito. Ele combina o Gilberto, mas o Gilberto estava espetado. Então, eu acho, de novo, não sou especialista tático, não tenho licença da UEFA, da FIFA, da CBF e de nada. Ainda não. Ainda. Mas não vou ter não. Quer dizer, não vou dizer nunca, porque nunca é muito tempo. Mas o Everton Ribeiro ser esse último homem, ser o responsável, se der alguma merda, é ele que vai lá correr. Não sei se isso devia acontecer, não. Pucu, nessa nova pegada de contratação do Bahia, o que você me disse sobre talisca de falso 9? O que é, velho? Loucura o quê, MG? Dinheiro não é problema mais, não, meu filho. Dinheiro agora é solução. Talisca pode ser o falso 9, o falso 10, o falso 11. Falso 10, o falso 1. É, o que ele quer dizer? Talisca vai voltar, meu filho, ele pode ir para o treino ensinar a Rogério a bater falta. Ele pode ir para o treino e no turno oposto cantar o trap, o rap, o sei lá, o ritmo musical que ele canta. Fica à vontade, meu irmão, fica à vontade. Tem swing do T10. Tem também o pagode. Você quer ouvir o quê? Eu quero ouvir o trap, aí ele bota ele. Como é o nome dele? Do trap? Spark, né? Spark, né? Não, mas com a talisca, não viaja em trap, não. Também não. Bota o pagode aí, swing do T10, com ele mesmo cantando de novo. Bota aí, pô. Taliscão do forró daqui a pouco, pô. Mete aí, chama a Patricinha para dançar. Chama a gente para o trio lá no Carnaval, que deve sair em algum lugar o swing do T10, que a gente vai lá no trio. Ele prometeu o swing do T10 no dia que se o Bahia subir, se o Bahia subiu, ele nem aqui estava. Ah, tá vendo? Ah, eu adoro cobrar. Cobrar é comigo. É, cobrar. Só não pode converter, pô. Isso é uma porra. De bala seria um sonho? Devinho é a cara do Bahia. O que vocês acham? Estou perguntando aqui o Gabriel Bosch. Foi de bala, Devinho? Porra, foi de zero a senha. Está aparecendo as entrevistas de Devinho, pô. Eu já falei isso daqui. Devinho fala do campo, vai parar em Neymar, porque Messi ganhou o tremo do México, que não importa, mas Cristiano Ronaldo é artilheiro. Minha pergunta a ele foi, Devinho, você sonha ainda em vestir a camisa da seleção brasileira? Em 40 segundos, 30 segundos ele falou. Em 40 segundos ele falou disso, que ele sonha assim, falou de Neymar, falou de Messi, de Cristiano Ronaldo, agradeceu a esposa, falou tudo isso em 40 segundos, irmão. Porque a gente tem que cuidar das crianças. Exato. Inclusive, amanhã é o dia relacionado com a mulher, o beijo para a mulher, é tudo de uma resposta só, pô. Ele é bem assim, velho, é um cara fantástico, mas assim. Eu tenho medo de a gente ganhar um jogo. Devinho é meu atacante reserva. Devinho é meu atacante reserva. Devinho é meu atacante reserva. Devinho é meu atacante reserva, pronto. Devinho é meu atacante reserva. Devinho é meu atacante reserva, pronto. Tocou na direita, trabalha aliás, mas minha esposa que tá em casa, que meu pai ontem foi visitar a minha mãe, que não sei o quê. E vai parar em antelote e não vem pra seleção. Pois é. E a Copa do Nordeste e tal, não sei o quê. Se Devinho é meu atacante reserva, eu tenho um centroavante. É Geraldo. Eu tenho um centroavante. É Geraldo. Não esse. E outro. Mingote. Ele é meu centroavante. Deixa Mingote lá. Acho que ele tá em Portugal. Eu acho que eu sei o que foi que o Ratão jogou mal ontem. A vinte e um. Ele é meu vinte e um. Alô, Rafael Ratão. Mude o número da camisa, viu? Pega noventa e nove. Falei pra jogar salve de hoje. Sete e sete, noventa e nove. Larga vinte e um lá, irmão. Mais de oitenta e oito que não tem erro, irmão. Oitenta e oito. Oitenta e oito. Oitenta e oito. Pou a cinquenta e nove, igual o Railan. Railan virou mascote, subiu, pegou a cinquenta e nove. Mas assim, se ele é meu reserva, eu aceitaria Devinho reserva. Devinho sendo a solução dos meus problemas. Eu acho que o Bahia pode pensar um pouco mais acima. César botou aqui. Talvez se você joga com o Cristiano Ronaldo, não é o Nassi. Quem é o Cristiano Ronaldo perto de Cali Oliveira? Oxi. E o cara vai vir pra cá. O cara sai de um estádio de dez mil pra um estádio com quarenta e cinco, pô. E pronto, viu? Não é brincadeira essa parte. Deixa eu ver mais quem tá chegando por aqui. A galera dando risada ainda aí. Pô, mas foi... Ô, Ratão, Pivete. Consideração a você. Eu falei pra jogar salve de hoje. Que fez uma live com a gente. Mude o número. Mude. Sal grosso. Fita de chão do bofim. Leva lá no terreiro. Os busos da láfia que tá dentro da caixa ali ainda. Juta todas as religiões aí. Tudo, tudo, tudo. Faz um trabalho assim. Vai na fogueira santa da Universal. Pronto. Faz tudo, pô. Aquela água que vem lá de Jerusalém que é vendida lá no templo. É, diz que não tem problema nenhum pra Tadesca Vinha. Só é cara essa água, né? Mas assim... Não, tô falando sério. Você tá rindo, pô? É ele que tá rindo. A água é cara que vem lá de Jerusalém que é vendida lá na igreja. Aí eu liguei a televisão quatro horas da manhã. O cara tava vendendo um copo de água do Rio de Jordão pro mil conto, pô. Deixa quieto. Deixa quieto. Mas assim, faz o trabalho junto aí. Júlio disse que o problema é resolvido. É só trazer Talisca e CR7 junto, pô. Aí ia tá bom. Meu irmão, ia ser uma zonamista chata da pele. De quem? CR7 e Talisca junto. 473 jornalistas na zonamista. Ia ter mais gente na zonamista do que... Na coletiva, você nem ia falar cadê todo mundo. Ia tá todo mundo lá fora. Tô esperando o homem aqui, pô. Não, o Cristiano não saiu pelo fundo. Não, pô. Tô esperando Talisca. Ih, negócio de Cristiano. Não é? Pucu e Yuri. Oi. Acho que esse nove tão sonhado só vem na segunda janela. Eu já tô começando a achar. Ainda mais quando o Rogério falou assim, ó. Tem que ser com calma. Que o que a gente tem aqui, a gente entende que... Vai dar conta do recado. Ou seja, de Bahia do Nordeste, Everaldo ou sem Everaldo. Ou esquema sem Everaldo ou Everaldo joga. Em último caso, tem Ratão. Ele precisa de Ratão e Everaldo só, né? Ele nem botou o Tassiano no bolo. Eu ainda acho que chega. Diferente do Marinho, eu acho que chega ainda. Talvez não tão sonhado. Mas eu ainda acho que chega um centroavante nessa janela. Ainda acho que chega um centroavante nessa janela. Mas eu acho que chega no apagar das luzes aí, no finalzinho de 7 de março. Mas ainda acho que chega um centroavante nessa janela. Marinho, Marinho, Marinho junto.